E aí, gente, lindra desse YouTube, finalmente eu trouxe pra testar a coleção de vilãs da Essence. Eles me mandaram, acho que tem mais de um mês, essa coleção. É uma coleção de edição limitada, porque a maioria das coleções da Essence são limitadas. Gente, eu nem fiquei feliz com isso aqui, né? O meu vilão favorito. O meu desenho favorito da Disney, depois de Toy Story, é Rei Leão. E olha que legal, eu achei muito bom deles terem lançado um do Scar, porque a maioria de coleções que vem, assim, de vilãs, é só com essas daqui, ó. A Úrsula, a Rainha Amada, a Bela Adormecida. Essas bem clássicas, mas eu nunca tinha visto ninguém lançando o vilão do Rei Leão, e eu fiquei muito feliz, porém, essa felicidade durou pouco. Por quê, gente? Eles lançaram blushes. Só temos esses blushes dessas vilãs, não tem do Scar, o Yamatan. Falei, poxa, cadê o blush do Scar? Não veio. Mas tá bom, olha, como que vem esse kit? Me mandaram nesse acerto super fofo, olha isso, gente. Muito linda, bem espaçosa, e ainda com pincéis, tá? Ah, bebês, dá até dó de usar quando o pincel é branquinho assim. Olha o cabo desse pincel, gente, que coisa mais fofa. Rainha Má, vamos ver. É tudo da Rainha Má. Esse aqui é aquele chanfrado, né, pra você passar blush, contorno. Temos também um pincel de detalhe pra você aplicar sombra. Temos um de esfumar. Olha, eu sou muito chata com pincel de esfumar, se for ruim eu vou falar, viu? Eu gosto de pincel que esfuma bem. Tem esse aqui de sobrancelha, eu achei lindo, gente. A maioria dos pincéis de sobrancelha são sem graça, né? Esse aqui de pentear é muito bom. Acho que faltou aqui uma pontinha pra você... Uma pontinha de pincel chanfrado, né? Teria ficado perfeito. E temos também um que é bem parecido com o A29, que é um pincel muito famoso da Macrylan, inclusive é o meu favorito. Eu amo esse formato de pincel cônico assim. E todos eles... Ah, esse aqui é da Úrsula, ó. Agora que eu percebi. Ah, olha só. Esse de sombra é do Scar, ó. Tem o desenho dele e tem as garras do Scar. E o da Úrsula é esse aqui, ó, bonitinho, cônico. Que é bom também pra passar iluminador, blush, contorno. Eu gosto muito. Junto nessa coleção, gente, vieram esses algodões ecológicos. Tem o do Scar também, mas eu já usei. Ele tá molhado lá no banheiro. Olha que fofo. Aí você pode usar isso aqui pra pendurar, pra secar, né? E aí você usa pra tirar maquiagem ou passar algum produto de skincare. Mas assim, se você não lavar direito e não deixar secar no sol, isso aqui vai virar uma colônia de bactérias. Então não adianta você usar ele e deixar secando no banheiro, tá, gente? Que ele vai ficar assim... Enche a sua cara de espinha, vai ficar uma coisa horrorosa. Então se for usar esses algodões ecológicos, deixem secando num lugar bem arejado, com sol de preferência, que aí é tudo. Vamos começar com as paletas de sombra? Antes de usar, eu vou mostrar pra vocês a minha favorita. Vem quatro... Vem quatro, não. Vem quatorze sombras. Deixa eu tirar o plástico. Ai, gente. Sério, tinha que ser a Scar, né? Olha esses tons bem terrosos, com um verde mais apagadinho. Olha que coisa mais linda. Uma paleta perfeita, bem outonal. E tem esse espelho aqui do lado, que eu achei fofíssimo. Tinha que ser a do Scar. Eu amei, gente, os tons. Temos a da Rainha Má, que também tem quatorze tons. Ah, um detalhe que eu queria mostrar pra vocês, ó. As sombras mate têm esse detalhe aqui das garras, que é tipo uma marca de cada vilão, sabe? Ó a da Rainha Má aqui, que é a maçã, né? Tipo a maçã da morte. As cores são bem bonitas, mas não me cativou muito, sabe? Eu não sou muito desses tons aqui. Eu gostei, mas sei lá. Não amei. Agora, o da Úrsula, eu vou falar pra vocês que eu senti muito falta de um negócio. Eu senti falta de ter um azulzão que remetesse... Essa maquiagem aqui que a Úrsula usa, um verde, sabe? E aí a gente tem muitos tons de roxo. E sim, faltou, sabe? O tom da Úrsula pra dar uma característica aqui pra essa paleta. Mas os tons são bem legais. O que é legal também é que a paleta é bem usável, né, gente? São tons muito bonitos. Inclusive, vou começar com o swatch. Mostrei já uma de cada. Vou mostrar aqui as cores que eu mais achei legais. Ó, esse daqui tem um brilho muito bonito. Chama Claws Out. Nossa Senhora. Vamos pegar todos os brilhantes. Hum, essência, essência. O que que é isso? Olha esse verde e esse dourado. Me lembram muito o Rei Leão, porque tem os tons da juba do leão, né? Da fotografia, do desenho, tudo nesses tons quentes. E também um pouco da selva, né? Com o dourado, o verde. Eu acho que faz muito sentido. Olha que dourado lindo, gente. É uma pena, porque a câmera, ela não mostra, sei lá, 10% do que a gente tá vendo pessoalmente. Mas esse dourado aqui de cima, ele é bem diferente. Ele tem bastante brilho. Deixa eu pegar as da Úrsula. As que eu mais gostei. Promises. Os nomes das sombras também tem a ver, tá? Com os desenhos dos filmes. Olha essa aqui, gente. Essa daqui, pra mim, é uma paleta que faz sentido. Tá na paleta da Úrsula. Olha que linda. É um preto roxo. Muito fofo. Desse rosa aqui pra baixo. Dá pra ver pouco, né? Uma pena. E da Rainha Má, vou pegar aqui os tons mais brilhantes, que são mais legais também. Vou pegar esse dourado aqui, que parece ser... Vou pegar esse laranja. Olha este laranja. Que laranja lindo. Nossa, arrasaram na cor desse laranja. Ele é um laranja bem quente, assim. Bem abóbora. É isso, né, meninas? Como eu não vou usar todas as paletas, eu não vou fazer um swatch de tudo. Eu vou focar na paleta que eu quero usar. Que é a paleta do Scar. Vamos começar aplicando com o pincel que eles me mandaram, tá? São dois pincéis de sombra. Então, eu já vou começar aplicando com o pincel de esfumar mesmo. Porque eu achei ele mais... Ele não é tão espalhadinho pra esfumar. Pra dar um fundo, eu vou usar o Tom Lion, que é esse aqui, ó. Descarrega muito bem no pincel. Olha aqui. Vou até tirar o excesso. Eu gosto de sombra assim, sabe? Que vem sem dificuldade. Ai, meu Deus. Será que é muito pigmentado isso aqui? Já vou usar o espelhinho? Hum, gostei. E eu tava olhando o Instagram da Essence Internacional, né? Pra quem não sabe, a Essence é uma marca alemã. E eles têm uma coleção da Disney, que tem o Simba, tem o Mufasa. Ai, meu Deus. Espero que a Essence traga logo essa coleção pra cá. Gente, olha que lindo! Que marrom maravilhoso. E aí, eu vou criar um fundo aqui. Eu achei o pincel bem macio. Só que o pincel de esfumar, gente, eu gosto daquele que é bem assim, ó. Nos trapseis. Bem desgastadão, porque ele esfuma bem. Inclusive, eu vou usar ele pra esfumar aqui. E o legal é que tem bastante tons de transição. Por exemplo, esse aqui, ó. Você passou esse, aí você pode vir aqui e transicionar com esse. Sabe? Tem tons claros que se complementam. Eu achei muito legal. O nome desse tom mais claro aqui é o Simba. Com o pincel de aplicar, eu vou pegar este verde aqui, que é um verde mais militar, que chama Pumba. Gostei. Cadê o timão? Deixa eu ver qual é a cor do timão. A do timão é o verde brilhante. Tem nala? Não tem nala. Como assim? Nossa, que verde lindo. É bem savana, bem áfrica. Com verde, marrom. Nossa, que verde lindo, gente. Deixa eu misturar aqui direito. Olhando pela câmera, parece que tá a coisa mais horrorosa, tá? Mas tá bem bonito aqui. Ele é um verde bem apagado, parece um verde musgo, sabe? De lodo. Eu gostei, achei diferente. Só que eu achei que pra sobrepor, ou pelo menos deve ser esse pincel. Deixa eu pegar um pincel melhor. Eu achei esse pincel aqui pra aplicar. Não gostei muito. Ele é melhor pra fazer isso aqui, ó. Um pincel de aplicar um pouco mais gordinho. Pega mais produto. E vem dando batidinhas assim. Ó, essa sombra verde por cima de outra sombra, eu não achei que ficou legal. Porque ela tem uma certa dificuldade em pigmentar. Eu consigo ver o fundo da sombra marrom aqui, ó. Tá vendo? Vocês tão vendo que não tá o verde verde? Então, se você quiser usar essa sombra na sua totalidade, você tem que usar com a pálpebra preparada, com corretivo, só o corretivo. Sem sombra por baixo. É aí que eu acho que não ficou muito bom, não. Mas ok. Quis dar aqui o verde, porque eu vou pegar agora o pumba. Pumba não, timão. Vai ser com o dedo mesmo. Olha que verde lindo de besouro. Biscoso, mas gostoso. Essas sombras cintilantes aqui não são muito macias. Não são muito aquelas derretidas. Elas são um pouco mais duras, mais sequinhas. Nossa, mas que verde lindo, hein? Amei. Olha, dependendo da luz, que coisa fofão. Mas o que eu gostei, gente, apesar dela ser um pouco mais seca, ela gruda na pálpebra. Eu acho que seca é a palavra errada. Ela não é tão molhadinha, mas seca não é. Porque ela gruda muito bem na pálpebra, sabe? Ela fica no lugar, não é aquela sombra que vai sambar. É isso que eu senti. Porque você passa aqui, ó. Aí você passa lá, né, né, né? Ainda fica um montão no dedo. Então é uma sombra que fica bem no lugar. Esse tom aqui, ó. Eu vou usar ele bem no canto, porque ele tem uma... Ele é meio verde, ó. Já passei aqui. Olha que lindo. Ele combina super com esse verde que eu tô usando. Inclusive, vou me empolgar aqui, gente. E passar ele no meio, pra dar uma brilhosidade maior. Sério, eu amei demais esse verde, gente. Olha, que lindo. Ficou lindo o verde com marrom. Temos o olho com a paleta do Scar. Olha que lindo. Gente, esse verde aqui é maravilhoso. Espero que na câmera vocês estejam vendo o quão bonito ele é. Ele tem um brilho diferente, dependendo da luz, assim. É diferenciado. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo e vou fazer o outro olho com a paleta da Rainha Má. Prontinho, gente. Mais uma vez, fazendo um olho de cada. Eu achei lindo. Eu acho que eu vou começar a adotar essa moda de sair com o olho de cada, sabe? Quando você estiver indecisa. Porque, olha, são moods bem diferentes, né? E não tenham dúvidas de que esses tons quentes combinam muito mais com a minha pele. Porque eu gosto mais. Mas, ó. Preciso dar um adendo sobre a paleta da Rainha Má. Esse laranja aqui é um dos mais pigmentados que eu já usei na minha vida, gente. Assim, é coisa surreal mesmo. Eu tive que tirar o excesso no pincel. Porque eu queria só um pouquinho. Ela é muito pigmentada. E esse dourado aqui é lindo, né? Ele não parece dourado, mas no olho ele fica tipo um dourado alaranjado. E olha o brilho dessa sombra. Ele é diferenciado. Tati, parabéns. Gostei muito, viu, gente? Gostei muito. Então, se você gostou e tal, tem o selo Gabrielinha de aprovação. Vamos agora pra pele. A gente tem aqui o Maxi Blush da Úrsula. Que pra mim tá mais pra minha pele, né? Ele é um bronzeador. E aqui no meio, a gente tem um iluminador. Eu já ia falar. Pô, não lançar iluminador. Mas tem aqui dentro. E o Maxi Blush da Rainha Má tá mais pra um blush pra mim mesmo. E eu amei o tom, porque ele é pêssego, gente. Então, vamos começar com o bronzer. Vou pegar o próprio pincel deles, que é esse aqui. É o A29. Eu que tô falando que é A29, tá, gente? É uma acrilã. Peguei bastante. Tem que dar uma boa esfumada. Aí eu venho aqui com esse pincel, que ele é mais denso. Ele é ótimo pra você esfumar bem, contorno em pó. Que ele é bem densinho, mas ao mesmo tempo macio. Porque ele tem muitas cerdas. Quando eu falo denso, gente, vejam. Tá vendo que as cerdas, elas estão bem juntinhas? Diferente disso aqui. Isso aqui é ótimo pra aplicar, dar aquela esfumada, bem suave. Esse daqui é bom pra tirar marcação e esfumar ao mesmo tempo. Então, nesse meu caso aqui, que eu achei que tava marcado, isso aqui é muito bom. Gostei, viu, gente? Os pincéis são muito macios. Pro meu tom de pele, pra peles claras. Isso daqui vai ficar muito legal como um bronzer. Vamos agora para o iluminador. Nossa, bem fininho, né? Deixa eu pegar um outro pincel. Mais fácil passar o dedo pra ver. É, ele não é um iluminador, iluminador. Tipo, é um bronzer glow. Então, você vem aqui com tudo e pega. Gostei, bem sutil, né? Ai, eu tô amando. Agora, vamos para o blush, que tem dois tons aqui. Eu não sei se eles lançaram pra tons mais escuros. Mas, se não, fica aqui uma questão. Que nem, esse blush aqui funciona muito bem em peles claras, né? Como um contorno, como um bronzer. Faltou o tom mais escuro. Não sei se eles não me mandaram. Ou se realmente não tem, gente. Agora, eu vou usar o pincelzinho de blush deles. Que é esse chanfradinho. Vou até dar uma arregaçada, assim. Que eu gosto mais esmagadinho. Hum! Que lindo! Oh, my God! I'm in love! Nossa, eu gostei porque eles fuma já muito bem. A fórmula desse blush é ótima. Olha que lindo, gente. Gente, eu não vou parar de falar inglês, tá? Porque eu estou realmente muito feliz com isso aqui. É, tá bom. O nome do produto, Living You Speechless. Deixando você sem palavras. É assim mesmo que eu estou me sentindo. Porque eu achei a fórmula, a qualidade muito boa. Agora o blush. Gostei demais. Cura chinelada. Ai, gente, tá aqui em tudo. Tá aqui em tudo! Gostei demais porque o blush também tem um glowzinho. O que vocês acharam? Hum, eu fiz um preenchimento de bigode chinês, né? Nessa linha aqui. E o preenchimento desceu. Então, se vocês tiverem vindo uma marcação, que agora... Vocês nem estavam vendo, né? Mas agora vocês vão ver. Mas eu vou arrumar essa semana. Enfim. Agora vamos finalizar com o batom. Este batom daqui é o NU10 da Kaleidos. Dessa coleção nova. Maravilhoso. Super aveludado. Olha, eu não tenho nada pra reclamar dessa nova coleção da Essence. De performance de produto. Eu amei. Eu achei super pigmentada. Com um brilho maravilhoso. E eu gostei muito do tema, gente. Pra essa coleção, nós temos o selo Gabrielinha de aprovação. Me conta aí o que vocês mais gostaram. E lembra de comentar. Porque a gente tá tendo presente da seguidora todo final de mês aqui no YouTube, tá? Eu escolho através dos comentários. Um beijo. E até o próximo. Tchau! Tchau!